DJ Charles Original, barilhando tudo nessa porra piranha E o maninho, o mais tocado no bailão Aqui as novinhas choram e a mãe não vê Felipe The Best Boa pra nós Acesse youtube.com barra de Zande Goiás Oficial e divirta-se Oficial e divirta-se Quem é ação? As piranha da 17 Se eu to com o bala, ela pede Se eu to com o nosso, ela pede Quem é ação? Quem é ação? As piranha da 17 Quem é ação? Quem é ação? As piranha da 17 Com a bunda, se sobe, tropece, filha da puta pirigete Pega a bunda, no chão, se pede, pirigete Quem é ação? Quem é ação? Tá ligado, né? Porra Quem é ação? Quem é ação? As piranha da 17 Essa piranha do papo real, gosta de fazer elusia Essa novinha que dá na bolada, gosta de fazer elusia Fica sentado em cima da piroca, 24 horas por dia Então a gente acorda, você pode pegar, gosta de fazer elusia Acesse youtube.com.br de Zan de Goiás Oficial, e divirta-se